Tu andas atrás de mim Ai, vai, devira Quem ficou a rir de ti fui eu Ai, vai, devira O raminho em meu engano é teu Ai, vai, devira Tantas ajudas mal se arrependeu Ai, vai, devira Quem devira a ti sou eu Tu andas pra me enganar Foste tu enganado Ainda andavas a monder Já tinha trigo seipado Hás de comer muito pão Hás de passar muito frio Se não me deitas a mão Eu vou-me atirar ao rio Ai, vai, devira Quem ficou a rir de ti fui eu Ai, vai, devira O raminho em meu engano é teu Ai, vai, devira Até ajudas mal se arrependeu Ai, vai, devira Quem te vira a ti sou eu Ai, vai, devira Quem ficou a rir de ti fui eu Ai, vai, devira Quem te vira a ti sou eu Ai, vai, devira Tantas ajudas mal se arrependeu Ai, vai, devira Quem te vira a ti sou eu Ai, vai, devira Ai, vai, devira Ai, vai, devira